Desde os 16, tô aqui, outra vez, você... Tem cara aqui? Não, na cidade. Não, quatro, cara. É, o squad, pô. Boa, cabelão. Sabe contar, moleque. Tamo junto. Pô, eu só tinha visto dois, cara. Cara... Falei nada, mano. Falei que você sabe contar ou dois? Ei... Meu Deus do céu. Ei... Não. Não vou nem falar nada, velho. Não vou nem falar nada. Eita, porra, viu? Nossa, o avião fechou uma vez pra George, né? Sem moral. Mas é um bosta, né, velho? Mas é um bosta. Mas é um bosta. Novot, você é um bosta, Novot. Você é um diarreia, então. Você é uma tripa estourada, Novot. Uma mirada laser. Fazer jogar paradis, mano. Semana que vem eu vou jogar paradis, hein, galera. E aí, você vai fazer live? Hoje, né? Hoje o quê? O Willis vai fazer live? Não. Esse KS aqui. Eu achei a melhor arma do jogo. Panela. Boa. Sai fora, sai fora, sai fora. Quem tá gritando aí? Domingo a gente faz live de novo, hein, galera. Quero ver quem vai tá aqui, hein. Live meia-noite, a gente tá abrindo aqui, hein. Quero ver quem que é forte vai tá aqui meia-noite. Domingo? Uhum. Sempre é live meia-noite, domingo, velho. Ah, é? Hoje é sexta. Na verdade, hoje é sábado. Ah, é. Virou, é verdade. Eu esqueço aqui. Foi feirado. Eu penso que... Pior que é mesmo, né, velho? Tem essa parada mesmo. Foi feirado em São Paulo? Feira? Não, na cidade dele, porra. Não tem bosta nenhuma aqui, viu, mano? Fala lá. Alguém achou uma R aí, ou sub, sei lá. Acho que agora sub. Sob não, tipo, sobrando, né. E eu tô... Cozinha. Só acho 12. Tem um monte. Sai fora, não. Eu tô aqui primeiro. Aham. Segui primeiro, se fodeu. Não! Caiu do container. Caiu. Moisés. Ihuu! Isso. Ah, dividi um pouco da bala aí, ô, viado. Então, eu pensei que você ia pegar ela. Peguei 30, mano. Ah, o cara é o novo aqui gritando agora lá no... Lá na live do... Achou arma, cabelo? Não. Tem uma... Scar e o M4-16. Pô, eu aceito. Só dar uma monteada aqui, se você achou alguma coisa, eu volto. Aí. Eu ia levar pra você. Opa, eu aceito. Bora pegar o carro aí, mas... É, só... Falta terça. Deixa eu ver se tem aqui nessa garagem aí. Ah, tem carro aqui, galera. Suave. Suave na nave, de boa na lagoa, tranquilo na represa, cheirar aqui na mega-brega, leca-pum, papá. Parapará. Que isso? Mansão Trang, estuda, formou. Que que é isso, rapaz? Que que é Ilson? É Ilson mesmo. Porra, na última a gente tava com B, mas mira... Mano, todas as partidas que a gente fez de... Primeira pessoa, a gente tava com mira pra caralho. Agora a gente não tem porra nenhuma, mano. Que merda, mano. Quanto que é? Já tu faz. Eu preciso de bala 5-5-6. Alguém tem, não? Sim. Eu te dropo... Trim. É o começo, já. Vem, que eu já sei onde a gente vai. Dropa a bala aí, cara. Eu já dropei. O outro safado pegou ali, então. Ah, achei que ele tava falando pra mim, desculpa. Não, pega isso. Não, tava com coletinho. Pô, tem capa 2 lá em cima, Danilo. É, lá em cima. Não sei aonde. Deixa eu ver. Tem ali nessa casa aqui do lado. Aqui tem capa 2. Não, não. Vamos embora. Tá bom. Ó a minha arma, bugadona. Bora, minhas crianças. Vou pelo local mais longe, tá, mano? Ah, não dá pra sacar a panela, tá ligado? Não dá o quê? Passar a capa nela, que não tá sempre agora. Ah, tá. Eu vou matar, hein, mano. Na moral, velho. Eu vou matar, mano. Por isso que ele tomou o carro. Olha como que ele dirige, ó. Tem uma 8x, mano. Olha isso, você não quer drift isso aqui. Agora que ele vai tomar tiro, hein, galera. Preparados? Não. Buzina, sai buzinando também. Aí, 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 aí. Olha, 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 olha. Por isso que ele quer ter um tiro de 12, isso mesmo. Caralho, nós aqui é hardcore, meu irmão. Nós temos um tiro de 12, isso era o mesmo, mano. Olha, nós tomamos de novo, ó. Aí, já troca de táxi aí, ó. Tem outro táxi ali, ó. Acabotou. Aí. Suave, mano. De boa. Passamos aí, ó. Nem tomamos tiro, velho. Que isso, né? Mas é hardcore, truta. Não, 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 não. Vamos pra mansão, não, mano. Não, não apertei nada. Olha o ponto de táxi ali, ó. Será que o Vini passa ali, de vez em quando? Passa, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. De vez em quando, só. Ah, devido. Olha a ilha que a gente nasce lá. Olha embaixo lá. Oh, yeah, motherfucker. Vocês tem kit aí? Vocês não acharam kit, não, né? Vocês pararam. Eu tô com três. Olha o ícone. Dô. Tem uma panela aqui também. Uma panela eu já tenho. Vocês, acabei de achar um kit. Acharam o bala 556 aí? Não, não. Bora. Trinta, não. Deixaram nenhum capacete? Deu porra nenhuma essa merda aí. Só gasolina mesmo. Quer esperar fechar? Não, vou naquela casa ali na frente, pô. Mano, eu só tô com trinta balas. Então... Eu tenho mais aqui? Eu drop, drop. Trinta, corre. Oh, vai. Eu achei aqui no, motherfucker. Acabou de me dar aqui. Dá pra ir. Vai querer jogar de... De vector? Dá uma de balinha. Suave, valeu uma. Deixei, eu deixei. Eu tenho punho... Punho, como é que fala? Punho dianteiro vertical. Alguém precisa? Não. Caralho, que loot mais nojento, bem. Eita. I'm lost. Ah, tem um kit aqui, mano. Dá pra mim, hein? Vou dar depois. Ó, drop, vai cair na gente, hein? Podão, a finalidade da panela aqui no jogo é quando o cara atira, se a gente tiver correndo de costas pra ele, ele pode acertar um tiro na panela. Ou você matar alguém na panelada. Ah, mas é mais difícil, né? É igual o coelhão, o... Cabelo do Matou lá na cara. Cabelo do Matou na faca, velho. Meu Deus do céu, pai. Não tem como, velho. Não tem como. Tem que ser muito ruim pra morrer na faca, velho. E o cara tava de arma ainda, mano. É porra. Car. Ah, tem mochila nível 2 aqui comigo, no banheiro, nessa casa onde eu tô. Ah, tu quer bala, né, Danilo? Eu quero. Tô com duas agora, mesma bala. Pô, os cara com pouca munição e pega duas armas da mesma, mano. Vocês são vira louca mesmo, hein? É a segunda arma que eu acho, fora 12. Tem um PI, velho. Aí tem um PI mesmo. Se quiser jogar. Ó, achei... Tem. Achei kit aqui pra dropar, mano. E eu tenho um carregador... Dropa aí, dropa aí, vinho. Eu tenho um carregador ampliado aqui e um... Luteou tudo? E um 2x, aham. Caralho, tô com uma 8x no marco. Pior que não, Dom. Na verdade, ninguém mira na bunda, né, velho? Mas você só dá tiro, velho. Mas acontece de acertar sim, mano. Muita gente acertou, pô. Eu já... Já acertaram em mim, eu já acertei também. Coloca aí, hein. No YouTube. Desviando de tiro com a panela. Não, cala a boca, né? Tu vai... Aqui, ó. Quem vai postar isso no YouTube, o Novo, que tá chapado das ideias? Mano, posta, posta, vinho. Porra, tá chapado das ideias, mano? Tem gente que posta, vinho. Você vai procurar, acho. Alguém quer 2x, carregador ampliado? Não, não. Ó, dropei aqui, hein. 2x, carregador ampliado. Alguém quer kit? Tenho 2. Olha a Apoliana. Até agora ele tá aqui. Será que aqui tem gente? Por que não? Porra, moleque. Que isso, Ju. Tirei onda, mano. Cada um pra uma casa, hein, mano. Na moral. Essa casa é minha. Colete 2 aqui. Ô, bala de ump, caralho. Vou. Já vou, já. Aqui tem ump também, bala de ump, se eu quiser. Que susto, tô doida. Muita bala, inclusive. Gelou meu coração? É, eu só acho 12, velho. Bala de ump é o que não falta, né, mano? 12 e meia da madrugada, minha mãe chega no escuro e faz psiu na minha orelha aqui. Xiii. É, louco. É, ó, capa 2 aqui também. É, na hora de tá na minha live lá falando, ô, cagão, medroso. Aí tu é homem, né, ô? Não, e eu falei. Eu não falei nada, velho. É, né, não falei nada. Falei assim, que meda. Quem achou 9mm aí, tá em qual casa? Ah, igual a que tu entrou antes do comandor. Bala? É. Quanta bala tem, velho? Tem aqui, onde eu tô aqui, 30. Aí, porra, tô suave agora. Já foram nas casas ali embaixo? Sim. Tô aqui agora. Não, ali embaixo não. Ah, eu vou usar todos os carros, velho. Caralho, nova. Que que é isso que você tá na arma aí, cuzão? Ah, moleque, o zóio já cresce já quando eu bebe. É hora de sair fora. Ô, baby. Não, pode usar, porra, relaxa. Se você quiser, pode pegar, mano. Não, de boa, mano. Isso aí é mó God, Marcelo, louco. Dá mó tesão atirar com essa porra, velho. É a primeira vez que eu peguei essa porra. Sério? Aham. Tu pegou aqui, onde a gente acabou de cair? Ou você pegou em outro lugar? Não, não. Faz tempo. Em outro lugar. Foi lá nos containers. Acho que eu peguei. É, lá é direto mesmo, velho. Por causa que eu peguei M16, guardei já. Ontem eu achei dois silenciadores lá na base, mano. Porra, delícia, moleque. Podia ter item dentro desses trailer aqui, parado, né? Tipo... Ah, não, não tem isso aí, não. Apesar que ia ficar, tipo, a gãozinha. Galera, vamos bora pézinho mesmo, de boia nas miúdas, pá. É melhor, velho. Pra não chamar atenção, né? Tá ligado que agora que eu percebi que não tá em primeira... Porra. Boa, moleque. Só fica olhando lá pra frente. Caramba, ô, Vim. E pensar que, tipo, esse treco preto aqui que eu tô vestindo aqui é mil reais, mano. Você acredita? Bota. Esse sobretudo aqui, mano. Não, não é esse não. É, também acho que não é um com touca, mano. Não, esse aqui. Não, esse aqui é 922 reais, ô, cabelo. Acho que não, mano. E o de touca lá é 1.100, 1.200. Não, não, os dois é caro. Deixa eu ver, deixa eu ver qual que tá... Tem um que é barato, tem um que é 300... Oito x, mano, alguém quer? Tá de... é o vermelho? Não, esse aqui é o preto. Não, acho que esse aqui é 162 reais, é verdade. É, eu confundi. Não, mas tem um desse aqui que é sem touca que ele custa caro. Acho que é o vermelho, o vermelho é bonitão, velho. Então, que diferença. Nunca vi esse vermelho, mano. Vocês querem ir pra onde? Querem ficar aqui na... Em volta do buraco ali, nas pedras ali? Bora pra um local só pegar safe, mano. Bora ficar todo mundo junto agora, ô cabeludo? Dá pra ser, mano? Mas eu é só, tô olhando, ó. É. Vai olhar um tiro na tua cara daqui a pouco aí, vai chorar, mano. Ah, aquela... Ah, aquela... Ah, aquela... Mostra, você traz uma boa voz dele. É, é, é. Ó, carro na nossa direita. Tá subindo, tá subindo, calma. Ô, tipo... Alguém tem 4x aí, não? Não. Se eles pararem é porque eles vão vir a gente, mano. Ih, ó lá, tem gente lá em cima. Parou. Parou, eles tão trocando tiro, mano. Tem na esquerda nossa aqui também, hein. Ô, Vini, você não quer o silenciador aqui, não, mano? Eu sei que você vai atirar. Dá aí, então, mano. Toma esse daqui, ó. O supressor de flash. Esse tiro é de casa, mano. Pior que uma 4x, eu até arriscava atirar ali, mano. 2x, não dá pra ver nada. É, 2x é uma bosta, mano. Que 8x? Presta aí, mano. Deixa eu ver se eu acho. Nossa, essa mira verde, bizonha, mano. 8x. O cara não tá mais lá, não, mano. Não, já peguei 8x. Quem que dropou 8x pra mim? Eu. Eu. Não, mas eu já tô com uma 8x aqui, pô. Já peguei de alguém. Ah. Não é das casas, não. Ô, dá aí. Eu vou jogar de 8x. Alguém não vai jogar de 8x? Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Você quer ficar com a 2x aqui? 2x eu tenho. Eu tenho? Tá, vou acompanhar. Beleza. Aqui se eu precisar trocar. Tá uma bosta. Pelo amor de Deus. O estilo das casas ali é impressionante. Parece, mano. Eu tô tentando trocar essa impressão, velho. Dá a roda. Olha lá. É de lá, mano. A velhinha ali. Ô, rei, rei, rei. Dá um segundo, cara. Eu já leio pra você. Já te ajudo, mano. Tem uma casinha de cachorro ali na frente. Vamos pra ali, velho. Calma aí. Deixa eu ver só onde vai fechar, mano. Tá. É a casinha de cachorro, né? Tá. Não tá muito longe, não, mano. Vem vindo por aqui, ó. Vamos indo pela direita, mano. Bora. Aí a gente passa pela direita daquele buracão ali. É, tem um bunker também, sem ficar de olho. Eu não sei onde fica o bunker aqui, mano. É... Ali em Shell. Shelter. Shelter. Ó o carro lá em cima, lá. Lá no... Tira na gente, tira na gente. É das casas, é das casas. Tira do Danilo, mano. Pra variar, o Danilo deitar igual um minhoca ali. Põe na que sente. Tem uma sacra aqui. Dei dois tiros. Tira, eu dei dois tiros. Acertei dois também. É, boa, moleque. Tem dois ali. Eu vou pegar um. Vai indo aí, vai indo aí. Ó o outro com a cabecinha ali, ó. Deitado. Acertou só um na bunda. Ó, tá criando a granada lá, 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 lá. Deve ser time diferente, mano. Deve ser time diferente. Ai, caralho. Acertaram eu. É das casas. Esquerda das casas, já tá de carro. Sai daí, Danilo. Sai daí, mano. É lá de trás, velho. Sai daí, Danilo. Vambora, vambora, vambora. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Não, é de trás. Não, mano. É lá de trás. É lá de trás. É lá de trás. É lá de trás. Não, o Danilo é chapadão, mano. Ele tava deitado no meio do bagulho. Tu lá no sol, pá. Tem perigo lá no NW, não. Cara, cês tão louco, mano. Não tem ninguém NW, não, mano. Não, é o Danilo que tá falando isso. Cês tão enchapado, velho. Caralho, mano. Danilo, tu tá meio enchapadão, moleque. Na moral, mano. Os caras tavam atirando da gente lá da casa, que a gente tava mirando e tu mirando pro lado. É no slay. Por isso que o Danilo morre, cara. A gente tá mirando pra um lado e o Danilo tá de costas atirando pra outro, mano. Tipo, não tem ninguém lá. Não tem ninguém, mano. Ninguém. Caralho, o Danilo loucão das ideias, pá. Não, mas tu sabe o que que é o problema. Não, não tem não, não tem não, não vem não. Doidão. O que que é o problema é o problema é o problema é que cê tá chapado, mas cê é o problema. Eu tô no low, eu tô no low, eu vejo os arbustinhos de longe. Isso que é gente, mano. Caralho, isso é droga, Danilo loucão. Tá chato, tá chato de dó, de dó a lão, velho. É, velho, Danilo, isso é droga, hein, fi. É muita Coca-Cola no... W tem o carro tombado lá, W. W tem o quê? Carro tombado. Será que tem cara aí, novo? Faz uma gay, faz uma gay. O novo é que é vida louca, vai mesmo, que se foda. Não, 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 não. Não tem nada. Não, mano, por que que jogou HE, caralho? Adivinha. Eu puxei o gatinho. Pra que? Caralho, agora se tiver nego aí já sabe mesmo. Porra, é foda. Não tem mais sorte, mas, mano, corre daqui. Carro, carro vindo, carro vindo. Carro vindo da direita aqui, mano, deve tá em cima de mim. Putz, fechou aqui. Putz, o foda é que fechou no meio do mato, o 8x, isso é uma merda pra trocar. Aqueles caras de cima que estavam atirando em nós, eles vão vir por aqui, ó, pela esquerda. Vamos, mano, vamos avançar aqui pra essas árvores aqui de cima, velho, pra essas pedras que é melhor, velho. A gente vai ficar adiantado. Sim, pode ser, pode ser, mano, mas tem gente em cima. Ó, ah não, foi mal, preciso que era carro já. Fica ligado, fica ligado, mano. Eu escutei um carro em cima, mano, eu escutei um carro em cima. Não tem essa pedra aqui que eu tô, mano, só pra gente se adiantar um pouquinho. Não, mas a real é que a gente já tava safe ali, mano. Ó, tiro de cara é aqui perto, hein, mano. Esse tiro de cara é em cima do morro da gente aqui, mano. Vai vir, eu tô pensando a mesma coisa. Nas costas eu acho que não vem não, mano. Vai sim, vai vir, os caras vão contornar por aqui, ó, o outro lado deles não tô safe. O outro é então, viu, eu pensei a mesma coisa, mano. Mas não adianta nada, velho, se vier quatro em cima de você aí, tu morre de nenhum jeito. Não, eu saio correndo, porra, é só pra dar informação. Caralho, eu quero mijar, mano. Porra, que bosta. Ó, esse cara tá lá em cima ainda. Ó, esse cara de cara que derrubou aí, é o cara lá de cima, mano. Ah, tô vendo o cara, velho. Nossa, dá pra matar, só que não tem mira. Ô, cara, cês dá de ver aí, velho, tá lá nas rochas lá, ó, tá paradão, velho. Ó, atirando. Ah, vi. Dá, atira lá quem tem o teaser. Não tô vendo, mano. Tá paradão, velho. Pegou cover. Fodeu. Mas deu uma parte de tiro nele. Agora não fica parado não pra levar tiro de cara. É, não fica parado não, Danilo, caralho. Tô num buraco aqui. Atira, esconde, atira, esconde, pá. Só tomar um penkiller aqui, mano. Filho da puta, não morre? Tem dois lá onde tava o Dakar, viu? Olha aí, ó. Eu falo, mano. Danilo parado igual pra mãe de novo, mano. Danilo, tu tem que começar a andar, velho. E eu tô descendo pra aí, velho. Ele morreu, mano. Eu tô murchando aqui. Não pode ficar parado, velho. Estátua no mesmo local, velho. Tem que ficar andando, mano. Tem cara aqui em cima de nós, velho. Em cima de nós nas pernas. Eu tô descendo. Tenta descendo, Danilo. Tenta descendo, descendo. Eu tô vindo aqui pro Vinho, velho. Eu sei que tem gente em cima da gente. Eu falei, porra. Escutei o carro, caralho. Vinho, você tem quantas balas de 5,6 aí, velho? Eu tenho 91, mano. Conta você aqui. Você tá com quantas? Eu tô com 26 no penk. Deitado, deitado. Engateando, 3, eu acho. Não tô vendo, velho. 3, ó. Engateando, 210. É em cima aí, em cima aí, ó. Eles não tão conseguindo ver? Achei, achei, achei. Quer tirar? Quer pegar o último? Último, atirar no último? Vai, vai. 1, 2, 3, foi. Não caiu. Não caiu. Avança pra essas pedras aí. A gente tá na... A gente tem... Cuidado com a esquerda, mano. Cuidado com a esquerda. Vamos manter junto, velho. Esquerda tinha cara, velho. Ah, é o que a gente tem que vir pra esquerda, né? Porque é safe. Então vamos pra esquerda, mano. Foda esses caras. Foda a esquerda pra cima. Tem 3. É 3, viu? É 3. Não, de boa. Deixa os caras lá, mano. Não dá nada não. Aí tem cara aqui. Esquerda tem cara nas pedras, velho. Aqui tem um negativo bom. Se a gente ficar aqui, tá bom, ó. Quer dizer, tá safe. É, o foda não é o nosso negativo. O foda é os caras virem pulando igual o Superman ali de cima, ali. Uma perereca assassina. A gente tá aqui na frente ali, né? A cara tá aqui de cima nessa pedra, velho. Pra esquerda aqui, ó. Vini, coloca 2x agora, velho. A gente tá aqui na frente, ó. Olha o carro lá que eu falei, mano. Esse é o carro que passou, mano. Esse tá aqui em cima nessa pedra. Mano, é real que a gente tá fodido agora, velho. Só chora. Tá roxo. Tá roxo. Eu não sei quantos são, velho. Tem que avançar um pouquinho, velho. Tem que avançar como? Se a gente avançar naquelas... Na pedra, na pedra, na pedra. Nas duas pedras ali, velho. Achei, 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 achei. Batei, guys. Eu vou curar, vou curar. Porra, isso. Cuida dos caras de cima do Morro que a gente matou. Pedra, pedra. Eita, porra. Na pedra só tinha um e ele saiu correndo, velho. Era esse cara. Caiu direto, né? Não, não caiu direto, não. Caiu direto, sim. Certeza? Aham. E ele pegou o drop. É Rambo, velho. É Rambo, velho. Foi ele que matou o Danilo. Tô rodando o kit, tô rodando o kit aqui. Puta, 10 pessoas nesse cubículo. Fudeu, mano. Fechou pra nós, velho. Nossa, GG, velho. Cadê aqueles caras que estavam em cima do Morro? Eles devem estar todos deitados, velho. Esses caras estavam deitados aqui. Tem energético a gente, essa bosta? Eu tenho, eu tenho seis aqui. Dropa, dropa uns dois, uns dois. Tá indo preso, hein? Calma, só negativinha aqui, negativinha suave aqui. Essa pedra eu acho que não é safe, mano. É sim. Nossa, é bem safe. É safe, é safe. O cara foi sair? Não sei o que esse cara vai fazer, não, velho. Olha lá, em cima ali no carro. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Qual, qual? Em cima? Boa. Eu vou. No carro deve ter que ir. É, não tem muita bala, não. É, não, para não. Ali no carro, no carro, no carro. Qual? O jeep? Tem na direita, tem na direita, direita. Na direita, na árvore aqui direita. Ó, onde eu vou jogar a granada, hein? Ali naquela área ali, ó. Ó, lá na pedra, lá à esquerda. Pedra à esquerda, pedra à esquerda. Não mete a cara, não mete a cara. Estão levando a costa, estão levando a costa. Calma, estou levando a costa. Não mete a cara, então. É o pedra. Tem gente na pedra. Guys, fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Aqui é bom. Negativinha muito bom. Ó, esquerda, 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 esquerda. Esquerda doido. Vinha, ó, esquerda. Moita, homem moita, homem moita. Eita, tá de AW, hein, velho. Eita, porra. Matei. Fica parado. Tô parado. Ó, tá. Nova aqui, em cima de ti. Não, revive, revive. Cuidado, cuidado. Eu vi, eu vi depois, eu vi depois, eu vi depois, seu irmão. Tem dois, tem dois, mano. Tem dois, tá vindo pra cá. Ai, Jesus. Nova, que vem me reviver, Nova. Calma, calma, calma. Calma, Nova. Tinha a cara, tinha a cara. Vem, Nova, que você vem, você vem. Vai, vai, vai. Com você, cabelo. Segura aí, só segura pra eu me reviver, mano. Safe é pra nós, safe é pra nós, hein. Tem três, cara. Tem três, irmão. Seis contra os três. Calma, calma que dá, calma que dá. Ih, tem um... Tem um cara de moita, velho. Cuidado com o cara de moita. Não, não, eu tô vendo os três. Fica aqui, Vini. Calma, calma. Eles têm que ruxar na gente. Tem medo de HE não, relaxa. Nossa, vocês estão jogando muito HE, velho. Fica esperto. Tá com smoke, tá com smoke? Não. Não, 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 não. Tão tudo na nossa frente aqui. Tão tudo aqui. Os três, os três, você ia escapar três, velho. É, os caras tão tudo foda, velho. Os caras tão fudidos de loot, mano. Olha ali, velho. Eles tão safe, será? Não. Eu acho que tá safe aqui na frente. É aqui na frente. Deixa eu avançar. Ó, tá fechando. Eu tô safe. Calma, não cai, não cai, não cai. Não cai. Foi mal. Tá vindo pela esquerda aí. Tá vindo pela esquerda aí. Tô usando. Essa velha, tô levando muito dano do gás, velho. Ah, já era, já era, já era, já era, já era, já era. Os caras tão muito bem equipados, Marcelo. Tá com smoke, não tem smoke, não. Não, já era, pô. Tá foda pra caralho. Os caras tão muito bem equipados. A gente tá muito ruim. O cabelo tá tentando ir de ramo, mano. Vai lá, mano. Tentei trocar de um pé ainda, velho. Dei mole. Tá avançando em mim, tá em mim, tá em mim. Não, tá bom, tá bom. Relaxa, jogamos muito, jogamos muito. Nossa. Ô, os caras tão muito bem equipados, velho. Cê é louco? Tava os três de capa três. Pelo menos eu tenho certeza que o cara da moita tava com colete três, mano. Que eu dei muito tiro nele também. Eu dei também nele, velho. Dei vários tiros nele na hora que ele tava correndo pra lá.